Olá galera, aqui é a Tiesca, estamos de volta com Full Throttle e no vídeo passado nós nos deparamos com o campo minado lá dos Vulture e agora eu estou aqui no velhinho novamente para a gente ver se descobre como que a gente vai fazer para passar pelo campo minado Tem alguma coisa que está faltando Não, o bagulho está sem pilha O carrinho está sem pilha, mas o coelhinho não Putz, não tem dinheiro Queria dar uma porrada nesse velho e roubar as coisas dele Ah lá, o velho virou de costas, pega o carrinho Não, pega o controle, pega o carrinho, mano Ele ficou um tempão Compre um coelho, é o coelho eu acho É um coelhinho de brinquedos, é Então vai funcionar como se fosse o carrinho Eu vou largar ele Ô louco, surrupiou Surrupiou na cara dura Tá, tchau velho, você fala demais Vou levar o coelho lá Para mim passar pelo bagulho, deu Não incomoda Tá, então vamos ver se eu solto o coelhinho aqui Aí é isso mesmo, cara Muito bom Que o bichinho vai ativar as minas Nossa, que demora Bã Ah Aonde o coelho está passando Será que é onde eu posso caminhar Tá Olha aqui, deu uma pilha Será que agora eu ponho essa pilha no carrinho E aí trago o carrinho para cá E aí de repente com o carrinho Eu vou andando, vou andando Para ver o caminho que não tem E aí, né Eu posso ir pisando em cima do caminho que não tem E aí tem a mina Voltando aqui nesse velho chatrou Isso, boa Boa, boa É Deu Dá para entrar aqui Ah Ah, o cara não consegue passar Tá Eu fiz Isso porque o jogo me guiou para isso Ah Não era o carro São mais coelhos Caixa de coelhos Putz É porque a minha ideia era pegar o carrinho E voltar para lá, né Tipo O jogo me guiou para outra coisa E eu fui fazendo Então eu vou voltar lá, né Eita Desmarcou o negócio que eu tinha feito Eu vou soltar muito coelho aí agora É isso Bom Acho que tem que deixar eles ir, né Ou não Tem que pegar Não sei, eu peguei? Peguei? Ah, pode ser que eu tenha que pegar Porque senão eu vou explodir todos Olha só Pega, 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 pega Ah, olha aí Ah não, tá Eles vão indo Não, porque eu fiquei com medo De eles explodirem todos juntos, né Tá, mas acho que Ai Eita Tá, eu vou soltar outro aqui atrás Ah Aqui ele vai fazendo o caminho Beleza, então Soltar outro coelho aqui Mas é mais ou menos a ideia que eu tinha tido Só que Eu acho que eu fiz errado Talvez 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 Vai faltar coelho Saco Só tem mais um coelho Deu, agora não tem coelho E agora? Aff 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 Aff, aff Será que se eu voltar lá no velho Tem mais esse coelho lá? Tem outra caixa de coelho Ei Volta aqui Volta lá Só espero que O caminho Aquele outro Esteja feito ainda Poderia, né Droga O campo se refez Bom Agora eu tenho que tentar Pegar todos os coelhos Então Antes que eles se vão Né Isso Pega, pega Pega o coelho Pega o coelho Pega o coelho Pega o coelho Pega Aí Só vou deixar um pulando Acho que talvez agora dê pra gente chegar no caminho No lugar Aí Tá Agora Agora eu caminho Até ali Solto um coelho Eu acho que o coelho vai indo na direção que eu clico Não Aí Não andou nada Cacete Tá Não tem mais coelho Então vou ter que voltar pra pegar mais Aff Bom galera Voltei aqui Já Peguei os coelhos Então tá Vamos ir de novo com calma aqui Pra ver se a gente consegue É O caminho mais curto seria tipo aqui Mas acho que não faz muita diferença Por que você está indo pro lado? Pega esse coelho Saco Esse coelho Esse coelho Aí agora acho que está indo pro lado certo Ah Estourou Tá Mas pelo menos andou bastante Se todos tipo Andarem Nessa mesma Nesse mesmo esquema Eu acho que ele Joga o coelho Pro lado que ele está virado Tá Vamos ver Nossa Esse foi muito rápido Não pode Não pode ser assim rápido Gente Tem que andar um pouco mais Senão Vocês não me ajudam Atravessa aquele morrinho ali Pelo amor de Deus Vai Ah não Cara Muito rápido Assim tu acaba comigo Coelhinho Assim tu acaba Comigo Bom Pelo menos acho que estou conseguindo ir mais pra frente Se um deles andar um pouco mais do que os outros Nossa Opa Deu Deu e sobrou coelho agora Uei Eu acho que tinha um coelho sobrando ainda Ah Olha aí Amor Não atende o pai nada Tu trouxa Ô louco Ô louco Tortura Mano Foi o RIPBURGER Corley Malcom Tá Foi Aff 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 Tá Tá Pera aí Pera aí Não quero ser violento Não quero ser violento Mas eu já falei isso, já falei isso E não adiantou, então Eu vou mandar Vou derrubar este lugar Ah meu Deus Ai meu Deus, tô perdendo o carro Me soltem, senão Deve ser alguma coisa aqui Alguma dessas deve ser a certa Eu vou chamar os seus names Eu vou chamar os seus names Dinamo de fraldas Salteiro na maluca Dinamo de fraldas Acho que é, não é? Que... Que era o pai dela O pai dela que falou Ah meu Tira daqui, né? Pô Sacanagem Aí, pegou as fotos É nóis Não, não é? Eu vou pegar o Ripburger, mesmo se eu morro tentando. Não, nós temos que expor o Ripburger na reunião de contas. Assim, nós levamos ele, salvamos a minha família, e o seu pai recebe o seu desejo morto. Você levou Corley Motors. O Ripburger cancelou a reunião de contas. Ele fez uma declaração para a pressa que não haveria reunião até que os mortos foram trazidos à justiça. Então, não reunião de contas até que ambos foram mortos? Hmm, isso poderia ser arrangado. Ok, então aqui nós vamos. Faking Ben e Maureen's morte, Act 1, Scene 1. Adrien Ripburger, em um desesperado tento de lutar a Maureen de hiding, desenvolveu o seguinte seguinte, lame-ass scheme. O primeiro prize de tonight's smash-up derby é uma história vintage hardtail que Mo restored com o pai. Rip hopes Mo vai tentar nab said bike por conta de sua sentimental attachment a ela. Então, Ben e Mo play along, put on disguises, e enter the demolition derby. Which ends tragically when their cars explode and both are presumed dead. Uh, question. Please save your questions until the end. Now, the explosives in Mo's car can only be triggered by a head-on collision with Ben's car. This ejector seat projects Mo clear of the explosion, and she parachutes to safety. Don't you think someone will notice her rejecting out of her car? No, they'll all be watching you running around on fire. Yeah, that's another question I have. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. You climb from it in flames, and run around the stadium distracting the audience. In your cute little asbestos suit, of course. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. All right, then, let's go blow your little darlings up. Oh, crazy. All right, folks. Oh, crazy. We're going to eat chili dogs, because it's time to start. The Corley Motor Smashatorium Amateur Driver Ultimate Destruction Maximum Carnage Marathon. Let's meet our Crash Cage plan-hater. That mysterious looking hooded figure wouldn't give us his real name. A peruca da mulher, né? Tu, eles estão te enganando, seu trouxão. Dorian Shmourley. Dorian Shmourley. Ai, ai. Eita. Boom, boom, brother. Olha o carrinho, que era a miniatura do carrinho. Now, bicycle boy. All right, now. Are you ready to see some reckless driving? Are you ready to see some unnecessarily violent destruction? Then let the demolition derby begin. Tá, e aí? Como é que eu controlo isso? Where are you, Ben? Hang on, Mo. Here I come. Tá. Como é que eu controlo isso? Tá, e tipo, a moto é com o mouse? Como é que eu controlo isso? Tá. Ah, é difícil controlar essa merda, mano. Ben, o que você está fazendo? Get over here and nail me. Não consigo sair daqui. Você é louco, cachoeira. O bagulho não mostra como é que é os controles. O bagulho não mostra como é que é os controles. O carro dela é o amarelo. Eles não deixam chegar nela ali. Tá, peraí. Ah, tem uma rampa aqui, ó. Vou pegar essa rampa. Ai, ô, louco. Bah, bagulho. O controle é horrível disso aqui. Aí, nossa. Finalmente consegui. Nossa, que dificuldade. Bah. 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 Tá, e aí, o que eu tenho que fazer? Deixou eu ir lá naquele carro lá, que é dos irmãos, não é? Tá, tem que sair lá. Ah, tá atacando fogo nos bagulhos tudo aqui. Tá, quem? Tá, ah, já taquei fogo aqui. Deixa eu ver se já agora eu consigo entrar ali. Ó, viu? Falei que eu taquei fogo no estádio? Ô, louco. Taquei fogo no estádio. Toma, seus trouxas. Vai, foge. Vai, vai. Não. Aff. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aí, consegui subir pro carro. Pra cima do carro deles. Vai, 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 vai. Droga. Caramba. Tá, tem que subir pra cima do carro deles. Depois, na primeira oportunidade, passar pra lá. Não, tá, tô longe agora. Aqui. Aí. Não, cara. Vai lá. Vai, vai. Vai. Vai, seu filho da mãe. Aí, poxa. Aleluia, eu consegui passar. Caramba. Não. Tá. Bom, eu corri ali e não adiantou. Agora eu vou tentar correr pro fogo. Porque, tipo, já que eu tô com a roupa de fogo mesmo. Tô pegando fogo, bicho. Vai ir pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí. Ih, acho que era isso mesmo. Você é louco? Sonha. Vocês estão queimando. Eita, morreram? Oh, louco. Que chave O que tem no cofone? O que você falou sobre a Mrs. Coyley? Ela não era minha mãe. Ah... Eu estou bem, por favor. Obrigado por perguntar. Uh-huh, ótimo. Agora, me ajuda a encontrar aquela chave. Mas como vamos entrar na fábrica? Na parte da fábrica, há uma entrada secreta que leva direto em casa do pai. Ele me levou para me ajudar com os designs de bicicletas. Quando ele ficou muito velho, ele fazia tudo o trabalho? Não, isso foi quando eu era seis. Hum... Como é que eu encontro a passagem, você quer? Bem, é complicado. Você tem que esperar para todos os métodos de utilidade para se tornar nele. Então, você põe a parede em apenas um lugar certo e você está lá. Ah, lá onde eu estava lá. Aquele negócio, tá. Right. Bom, vamos olhar aqui então as peças. Será que tem que olhar para procurar a chave? Deixa eu ver aqui, olhar... Aí, olhar... Tá. Tem uns compartimentos aqui? Ué... Tem números? Ah, aqui também tem números, ó. Deixa eu ver uma coisa. Aqui também é números. Será que em vez de ser uma chave mesmo, seria o segredo do cofre, vamos supor? Tipo, a chave não é uma chave, é uma senha. Porque também key, né? Em tradução, assim, de key em inglês, poderia ser também, né? Mais ambígua, assim, do que no caso em português. Porque chave é uma coisa mais específica. Mais ou menos assim, daria para usar. Chave de segurança, né? Essas coisas que tem de banco e tal. Ah, só chave de segurança. Bom, tem 500 números aqui. Deixa eu ver se tem mais algum... Não, aí saiu... Olhar... Olhar, olhar, olhar. Seguinte, vou tirar um print... Tirei um print dos números. Vamos ver, né? Que vai precisar de alguma coisa desse tipo. Tá, era só isso? Deixa eu ver se... Peraí. Acho que esse número... Ele faz um um maior, assim. Não sei, eu acho que é impressão. Talvez seja impressão minha. Não, é? Não sei, parece que ele faz diferente. Até o COIS é diferente. A onomatopeia ali é diferente. Ó, essa aqui é um pontinho no final. 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 E essa aqui, ó... É mais longa. Ela tem três pontinhos e as letras são um pouquinho afastadas. Então tem... Tem muito treta aí, mano. Eu sei... Eu sei que tem muito treta aí. Ok. Tem mais alguma coisa? Ah... Como eu encontro o ponto certo para chutar? Eu não sei o ponto certo para chutar. O pai só sabia exatamente onde chutar. Mas... Eu me lembro que havia um grande peito no pão. E se eu alinhasse aquele peito com o meu olho... E pôr a peito na frente de mim... Esse portão estranho vai abrir. Hum... Tá. Lembra daquela época em que você tentou me matar? Sim. Nós realmente te ensinamos uma leitura. Entendeu? Meu Deus. A risada da mulher. Tá. Vamos... Vamos voltar lá então naquele local lá. Aqui. Take as fotos. Eu não quero. Show-las para alguém importante. Se você tiver uma chance. Tá. Agora a gente vai aqui, né? Pela parte de trás. Ok. Então eu acho que é aqui que a gente tem que entrar, né? A gente tem que... Ali ó. Ficou tudo... Ah... Com os espacinhos pretos. Sincronizados. E a gente vai ter que chutar a parede. Mas eu vou deixar para fazer isso no próximo vídeo então, galera. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo de fora. Full Throttle. E não se esqueça de deixar o like para aparecer. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo.